Vem um choco frito, é choco frito, uma batatinha frita, uma saladinha, ali um molho para acompanhar e vista para a ilha do Pessegueiro. Epá, isto vai ser uma bela almoçarada. Olha só para isto, aqui mesmo ao lado do forte, o forte com vista, com uma vista bem forte. Olha para isto, olha para isto, uma vista ampla. Até lá à frente, até ao Porto de Sines, que é um porto de águas profundas. E aqui a ilha do Pessegueiro. É uma maravilha. Aliás, este forte tem uma característica muito especial. É que eu normalmente deixo do forte até ali à praia e é ali que vou dar umas braçadas. Exatamente, a praia também não se fez para outra coisa, não é verdade? Além disso, eu gosto de tomar umas banhocas aqui nesta costa, porque, como eu disse, isto é perto do Porto de Sines e, dado ao meu resultado, convém-me tomar banho em portos de águas profundas. Porque eu estou um bocadinho... Hã? Pronto, está bem, não digo mais disparates. Dizem, opa, olha para isto, maravilha. E que tal voltar à esplanada e mandar-me à sobremesa? Cá resta ela? Pois então. Ah, o show que já foi e agora vem a sobremesazinha. Vá, faz como aos modelos nas modas, naquelas passagens de modelos. Dá lá a voltinha para a gente ver bem a toda a volta. Vá, faz como aos modelos nas modas, naquelas passagens de modelos. Vá, faz como aos modelos nas modas, naquelas passagens de modelos. Vá, faz como aos modelos nas modas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri